Nós vivemos hoje o sexto domingo do tempo comum É importante sabermos que a liturgia e os textos da liturgia Vão nos fazendo caminhar para entender, compreender, aceitar e viver a mensagem de Jesus Não adianta ouvir e depois não vivê-la Não adianta pensar que Jesus está fora da nossa vida Jesus está presente na nossa vida, nas situações que nós vivemos Ele não se afasta de nós, nem na dor, nem na alegria, em situação nenhuma Mas hoje o texto que está no contexto do sermão da montanha Onde Jesus anuncia uma nova aliança com o povo E uma nova aliança que não é feita pela lei Mas que é feita por amor É completamente diferente você dizer Eu obedeço a lei Só faço o que a lei manda E é diferente dizer Eu vivo o amor Eu faço aquilo que o amor me pede Eu faço aquilo que o amor suscita em nós Não existe nenhuma lei Que diga que a gente é obrigado a amar Não existe nenhuma lei Que diga que nós somos obrigados pela lei A querermos bem as pessoas É triste quando tem que ter lei Para respeitar o idoso Para respeitar o idoso Para respeitar o doente Para cuidar das crianças Para defender os direitos dos mais pobres e dos abandonados É preciso fazer lei para isso Isso a gente tem que viver por amor Não por lei Imagine que alguém diga para você Eu te respeito porque está na lei Outra coisa é dizer Eu tenho tanto amor por você Então o que Jesus está propondo para nós É a radicalidade do amor E ser capaz de viver o amor A capacidade de viver o amor Que transforma a nossa vida Jesus nesse texto faz antíteses Ele diz Vocês ouviram o que foi dito para os antigos Não matarás Eu porém vos digo Não maltrate teu irmão Não trata teu irmão como um todo Seja capaz de ser solidário e fraterno E muitas vezes Nós matamos Não com a faca nem com a arma Mesmo que parece que agora Cada vez mais vai ficar liberado Ter arma para matar Mas nós matamos muitas vezes pela língua Nós matamos as pessoas Falando contra elas Falando coisas injuriosas Difamatórias Caluniosas Ou falando coisas que humilham Que rebaixam Que ferem a dignidade da pessoa Então eu posso matar E matar a pessoa pela solidão Matar a pessoa pelo desamparo Matar a pessoa pela indiferença Existem muitas formas de matar E que Jesus está dizendo Não mate Ame É muito trabalhoso amar Amar É muito empenhativo Amar é muito exigente Não é fácil amar Por isso Por isso o nosso mundo vai vivendo Uma patologia Do não amor Porque amar Exige Tira você de você mesmo Faz você olhar para o outro Agora mesmo Refletindo sobre a campanha Da fraternidade O Fernando nos falou Desse rio O que é ver Não é enxergar Você está enxergando Ah eu estou Mas você está vendo a pessoa Você está vendo O que essa pessoa está vivendo Você é capaz De ter compaixão Isto é De sentir em você A dor do outro Não é fácil ser compassivo Mas é de certa forma Uma exigência E um exercício Para nós Jesus vai nos pedir Nesse texto A radicalidade do amor Quem quer seguir Jesus Tem que transformar sua vida Não tem outro jeito Esse que é o problema Porque a gente quer Seguir Jesus Ou se não segue Jesus Mas não muda nada Na nossa vida O que muda O que é que dita Minha vida O que é que orienta Minha vida Qual é a luz Que ilumina Meus passos O que é que dirige As minhas escolhas Aí o primeiro texto Diz para nós Estende a tua mão Escolhe O fogo ou a água Ou como você lembrou Vendo da campanha Da fraternidade Das duas bacias Ou você Escolhe A bacia do Pilatos Para lavar as mãos E ser indiferente Ou você escolhe A bacia Para lavar o pé Do teu irmão Qual bacia Que você escolhe Na maior parte Das vezes Sem a gente Nem perceber A gente vai lá E lava a mão Na bacia do Pilatos A fila da bacia do Pilatos É comprida A gente já vai lá Para aquela bacia Sem nem perceber Ah, isso não é problema meu Ah, eu não tenho nada Com isso Ah, o governo que se vire Ah, não sei quem Que faça E nós Não cobramos Não nos empenhamos Não trabalhamos Não estamos Atentos Ou sofremos A dor Dos fracos E dos pequenos A partir Das bem-aventuranças Por isso que As bem-aventuranças No evangelho de Mateus É a nova aliança Que Deus faz Com o seu povo Não mais pela lei Mas pelo amor Tem um movimento Por aí Que chama-se Amor exigente Conhece, não? O amor exigente Imagine Qual é a exigência Do amor As vezes A gente põe Que o amor exigente É eu Ser exigente Com o outro O amor exigente É eu ser capaz De socorrer o outro Naquilo que ele necessita Essa é a exigência Do amor Não é o outro Fazer o que eu quero Mas Eu ir ao encontro Do outro Do jeito que ele é Essa é uma exigência Muito difícil Num mundo Que maltrata Os fracos E vimos Paulo que diz A sabedoria Dos poderosos É destruição Olha que o Paulo Foi bravo E nos corintios O Paulo nos corintios Estava dando uma virada E ele está dando Essa virada E dizendo A sabedoria Dos poderosos É destruição A sabedoria De Deus É o amor O amor Que nos transforma O amor Que nos humaniza O amor Que nos fraterniza O amor Que nos faz Despido Um evento Um evento no calendário Mas tem que ser Um evento Na nossa vida Na nossa vida afetiva Emocional Na nossa vida Intelectual Mas na nossa existência Que o amor De Deus Nos transforme Amém